E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Alacuna Fala, era eu. O que que eu acabei de ganhar aqui? O que que eu acabei aqui? O senhor Cabelos, foi o fundo da Ferrari. Mano, acabei de ganhar um perfume da Ferrari do meu amigo Renato Garcia. Bem ganhado, né? Bem ganhado. Não, ganhei, foi. Mano, isso aqui foi uma disputa, rapaziada. É, uma competição de bola, que eu sou o melhor, né? Então é o seguinte... Eu sou o melhor. Tô muito feliz, a gente acabou de ganhar, e eu tenho uma notícia muito ruim pra falar pro Renato. Acabou de ganhar presente e tá... Não, é que eu também já tinha ganhado uma disputa, que eu ganhei a bola da Ferrari. Ah, a bola. É original esse perfume aqui, mano, é tipo, olha aqui, é oficial, tá ligado? Uma coisa aqui, olha aqui, o lacrezinho é verdade que é o lacrezinho aqui, ó. Mano, e a bola também da Ferrari é de verdade. É licenciada. Ele pode usar a imagem, né? Mano, é original, e a bola também é muito original. Tipo, não tem outra bola da Ferrari sem ser essa. É produto de colecionador, cara. Legal. Só que eu tenho uma má notícia pra contar pro Renato. Quando ele me deu esse perfume aqui, ele falou assim... E a bola, como que tá? Ah, gente, eu vou mostrar primeiro pra vocês como que ela estava na bola. Mas o que vocês fizeram que aquela bola é original? É caríssima. A Skyper. Não, a minha coruja dormiu em cima dela enquanto tava na casa da minha mãe fazendo cirurgia. E ela acabou. Acabou na minha Ferrari. Deixa eu ver, vamo lá, vamo lá. Olha aí, gente. Mano, deu pra gente ganhar muito esse perfume aqui, gente. Eu tô até suado. Tá mesmo. Olha lá o Renato lá, ó. Tá aberto. Olha lá. Olha o Taro gravando aí. Falando da Ferrari. Obrigado, Renato, pelo perfume, mano. Cadê, cadê? A minha coruja, ela fica... Eu vou soltar ela um pouquinho. Deixa eu guardar os tênis, Renato. Fecha a porta, fecha a porta. É o Renato, né? Chegou tudo. Corujinha, vamo acordar. Ai, que susto, Renato. Ela sai. Vai, vai, sai. Sai, nenenzinha, pode sair. Nossa, parece um dragão saindo. Sai, nenenzinha. Voa, voa. Ela tá... Voa, voa, voa. Ah, pegou. Ah, caiu. Ela vai desaprender a voar. Tá malu. Tem que soltar ela um pouquinho. Entendendo? Soltar ela lá fora, Renato. Tá doida? Vai, deixa ela voando. Deixa ela voando. Cadê? Pega a bola aí pra nós. Até... Gente, essa aqui... Olha isso. Essa aqui, rapaziada, é a bola da Ferrada. Ela fica lá em cima? Ela fica lá em cima. E a bola, eu deixei ali em cima. Mano, essa aqui... Nossa, tá louco. Nossa, deve ter doença aí, Léo. Léptas pirosas. Tá até grudenta a bola. Ah, murchou. Não. Ela tá desse jeito. Mano, essa aqui... Nossa, olha isso. Olha isso aqui, galera. É a bola da Ferrari que Renato me deu original. Cagueando. Essa literalmente, cagueando. Como o lugar de costume dela é ali em cima, quando eu ganhei a bola... Você deixou ali, eu vi no seu quarto. Coloquei aqui. E o bichão tá voando ali. Ah, ficou ali paradinho, Léo. Não consegue. Ela fica assim mesmo. Ela olha assim, nossa, essa floresta é diferente. Mano, eu deixei a bola aqui e ela gosta de ficar nos pontos mais altos, tá ligado? Então, ela acabou com a minha bola. Ô, editor, faz o seguinte. Academia. Ô, editor, faz o seguinte. Pega na hora que eu ganhei essa bola e coloquei aqui. Aí pega uma tequinha na parte do vídeo do Renato. Comigo. Vamos. A de vídeo está por aí? Tá, tá solto lá em cima. Olha, Nizinho, que você vai ganhar um parceirinho pra ficar com você. Sacara, vai gostar? Nossa, você é da hora, hein? Do lado da sua coruja. Sai por... Vai gostar, vai ver, gente, tem isso aqui pra você subir, escalar? Aí, ó, que louco. Mano, vocês viram? Eu ganhei a bola e coloquei aqui. Em cima. Irmão, ela fez isso. Ô, bebezinho. Ué, ela tá brisando ali na... Tá liguei de você. Ah, consegui. Consegui travar aqui. Vai, vai lá pro seu cantinho. Vai, pode ir. Uh, é o Potter. Ha, ha, pára. O quarto dela... O meu quarto não é o quarto dela. Não, é isso, é isso aí mesmo. Rapaziada, eu peguei aqui a minha coruja. Olha que coisa mais linda. Manca o cabelo. Ó, seguinte. Olha, tá lindo. Bora, bora, bora. Isso, boa, boa, bora, bora, bora. Tem a sua pinharada lá embaixo. Eu acho que ele vai ficar... Tá vendo o que você fez? Ele vai ficar decepcionado, Léo, que essa bola custa mais de R$1500. R$1500. R$1500, mas... R$1500, mas... Jabulani? Lembra aquele desafio que a gente fez da bola da Ferrari? Você participou? Não, eu não. Eu não participo. Olha a bola da Ferrari. Fogou o seu. Carai. Você tá com a bota? Nunca vi isso, gente. Não, 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 não. Levitava no dia da bola da Ferrari. Ah, não. Olha que a coruja fez com a bola da Ferrari. Ah, por isso que o cabelo não tinha ninguém. É... Você tá com a bota? Com certeza. Cara, pinhaça, né? Não, vai, mano. Ah, gente, ela é legal. Caralho, já piscou, já piscou a bota. Já era a bola da Ferrari. Ah, então me dá a... Não, não, não. Então me dá a alma de presente. Eu lavo ela. Toma de cara aí com a... Cuidado, bota. Nunca vi de perto, não, desse desse daí, não. Quer pegar? Não, quer pegar, não. Cagão. Por isso que ela machuca, não? O que? A garra dela machuca? Por isso que ela tá de luva, né? Fica lá com a bota. Gente. Sapo. Gente. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Bonita aqui a cidade? Não, não. Eu vou comprar um turnê exótico pra mim. Olha aqui a bola. É. Da Ferrari. É, não, vem da bola. Ô, o MPzinho. Lembra da bola da Ferrari? É. Olha o que ela fez. Agora tá virando a bola da Nike. Branca, né? Mano, juro pra você, gente. Eu quero ver muita reação da Renata na hora que ele vê, tá ligado? Mano, eu vou deixar aqui. Mano, na hora que o Renato chegar, eu quero ver o que ele vai falar pra mim. Porque, mano, a culpa não foi minha, tá ligado? Deixei a bola lá em cima e a currugia ficou solta. E enquanto eu tava fazendo a cirurgia do cabelo, é, deixei ela solta no quarto pra não ficar presa dentro da gaiola, tá ligado? Aí, mano, na hora que eu voltei da cirurgia, eu vi que a bola tava desse jeito, mano. Pô, você acabou, acabou. Você quer voar, né? Bonito, hein, pai. Vai só dentro. Desça. Desça. Dá uma voadinha só. Ô, depois sabe o que eu quero fazer? Hum? É, fechar tudo aqui e deixar ela solta aqui embaixo. Poxa, a marra é ou na... Na pipa. É, na marra é ou na vai-pesca. Por quê? Ela vira. Soltei uma coruja. Vidão. Vamos esperar o rei? Só que como se fosse uma pipa, já pensou colocar... Nervoso. Uma chilena aqui? Quantos tempos eu não vejo ela? Bonita, né? Coloca uma linha. Olha o que ela fez na bola da Ferrari. Cagou em tudo? Por que você não vai lá fora e coloca uma linha bem grande pra ver onde ela voa? Então, eu tenho medo de pegar na árvore, eu quero ir no campo. Ah, entendi. Ai, que perinho gostoso. Mas olha aí embaixo, mano. É pena, né? Que perinho, é gostoso. Fala assim com ela, cara. Bonita, né? Você quer voar pra algum lugar, né? Já perdeu medo dela ou não? Aham. Você não tinha medo dela? Não, é tipo... Ué, tá liso pra ela, tadinha. Tá liso, Léo. Ela tá chegando na esteira da academia. Ah, é curtinha. Olha, o jeito que ela corre? Ah, corre. Será que é verdade que eles não enxergam de dia? Não sei. Ah, enxerga, né? Ah, eu acho que enxerga um pouquinho. Ó, mas sabia que o olho dela é fixo? Tipo... Ela não fica assim, por isso que a cabeça dela roda. É, mas não faz assim. O olho dela não vira, né? Você botou o filme do Harry Potter e apareceu outra coruja e ela fez... Não, mas ela já tá fazendo um... Entendi. Esse barulho ela faz? Não, né? Não. Esse barulho de corvo? Tipo isso. Até que ela tá nozinha. Isso, isso. Ela não fica, não. Ah, que bonitinha. Ela baixa a cabecinha. Você arranca dedo. É, gente, eu vou esperar o Renato chegar agora. E assim que ele chegar, eu quero mostrar. Mas a bola ficou embaixo dela ou o que que é? É, eu subi em cima. Aí ela ficou voando no quarto inteiro. Aí, né? É, mas ela fez bagunça no quartinho todo. Que esse bico que ela tem aqui. Que esse biquinho que ela tem gostoso. E ela tá comendo certinho? Tá, eu quero gravar um vídeo alimentando ela. Quero que vocês dêem. Porque na hora que eu jogo a comida, ela vai assim, ó. E pega. Não, joga lá em cima. Lá em cima. Aí ela voa e pega. Que massa, velho. Tá treinando a bicha, é. Volta pra cá. Vou treinar meu dragão. Volta pra cá. Ai, que coisa mais linda. Mas é isso, gente. Já já o Renato chega e eu vou mostrar pra ele a grande bola da Ferrari. Rapaziada, o Renato acabou de chegar agora. Neves, essa aqui é a bola da Ferrari. Que a Coruja fez, mano. Você não... Mano. Você mereceu ganhar essa bola, Léo? Não mereci. Nossa. Você acabou com a caixa original, mano. Mano. A bola ainda até lava. É porque não foi culpa minha. Não? Foi dela? Foi. Esse é o presente também. Um presente estragou o outro. Mano, ela tá tão... Muito dócil, velho. Só que ela ficou soltando o meu quarto. Eu não vi. Ó, se coloca no meu lugar. Eu sei que foi uma bola muito cara. Tipo, da Ferrari, autenticada e tudo mais. Só que... Mano, eu fiz cirurgia e fiquei tipo uma semana longe de casa. Eu não ia deixar ela uma semana trancada na gaiola. Eu deixei o quartinho todinho pra ela. Mano, minha mãe, ela limpou meu quarto. Porque ela acabou com tudo. Só que a bola... A bola, tipo... Ela amou a bola. Ela só ficou em cima da bola durante sete dias. A bola tá branca. Mano, eu tô aqui na te mostrar porque eu acabei de ganhar o perfume. Aí eu falei, mano, eu já tô com dois bagulhos que o Renato comprou pra Ferrari e eu ganhei. Só que a bola você não tinha vista. Aí eu queria muito te mostrar. Tipo, ela ficou desse jeito. O que você vai fazer? Vai lavar? Não, eu vou lavar. Aí eu tava pensando em ver se você ficar com essa. Eu fico com a outra, novinha. Nossa, eu achei uma... Porque você ficou com o meu tênis. Uma excelente ideia, tá ligado? Troca boa. É que você ficou com o meu tênis. Não, se for pra elas, eu troco. Você troca? O tênis. Não, o tênis você já estragou. Não, você me dá um tênis novo. Não, daí você me dá uma bola nova. É, mas pra mim, é que talvez não seja tão importante pra você essa bola. Mas pra mim é, entendeu? Não, pra mim era também. Era. Não, é? Não, você tem um produto original cagado, mas você tem. Mas assim, eu não tenho culpa disso. Entendeu? É, pois é. Rapaziadinha, meu bebezinho aqui, ó. Felizmente estragou a bola, mas eu vou lavar. Olha como ela ama. Olha como ela gosta da bola. Gente do céu. Vem cá, bebê. Vem cá, você quer dar uma voadinha? Você quer dar uma voadinha nesse biquinho gostoso que você tem? Vai dar uma voada. Para de bater minha bola no chão, que ela é original da Ferrari. Pelo contato, você deixou ela quase que é na piscina. Eu vim pegar aqui. Ah, obrigado, cara. É, rapaziada, vamos levar ela lá pro quarto. Vou dar um jeito de lavar a bola. Mano, vou ser porrê. A caixa já era, né? Ela gostou da caixa. Ela ama esse bagulho, você não tá entendendo. Bebê, você tem que parar com isso, nenenzinho. Ô, sabe o que eu quero fazer muito? É comprar uma cordinha maior e descer ela lá embaixo pra ela voar, tá ligado? Que nem pipa. Solta pra ela ir embora. Vem cá, neném. Vem. Mano, vamos lá, então. Gente, eu vim aqui achar uma foto. A bola foi de cagada? Não. Ah, deixa ela, vai. Guarda ela lá. Vou guardar. Ela ou ele? É ela. Ela? É ela. É ela, ela. É ela, ela. Uhul! Caraca. Aí, tá vendo como ela destrói a minha porta? Ela pousa em tudo. Vem, vem pra cá, vem. É a grande cagada dela até, galera. É, é grande. Tá cansado, pô, de sobre a escada? Tô. Tô vendo. Gente, essa bola aqui, eu vou dar uma lavada nela. Eu só queria mostrar pro Renato, porque agora que eu já ganhei. Mano, a bola e o perfume da Ferrari do Renato... É cheiroso o perfume? Mano, muito, velho. Mano, eu nunca vou ganhar nada disso aí. Por quê? Porque o Bruno rouba pra todo mundo e tira aí, eu sei. Ah, lógico que não. Para de quebrar meu quarto. Tira aí, Boto. Bravíssimo, não é? Quebravo. Mano, agora eu vou colocar esse perfume lá no meu banheiro, porque de verdade mesmo, eu não quero aquela estrag, tá ligado? E eu tenho vários perfumes lá, ó. E ela voa pro banheiro, não? É, eu tenho que fechar aqui, senão... Ó, eu tenho esse aqui, mano, é muito cheiroso. Eu tenho esse aqui, que também é muito cheiroso. Eu só não lembro de nome de perfume. Esse aí é um balada agora. E esse aqui é um All Million também. Esse aqui eu não tenho, mano. Esse aqui todo mundo tem, né? Não tenho. É muito cheiroso. Eu tenho vários perfumes aqui. Esse aqui é o caiaque da época, o caiaque que todo mundo tinha, mano. Mano, aqui é muito caro. Não, eu vou pra caramba. Esse aqui, mano, esse aqui é depois que tu sai do banho, tá ligado? Sim. Só pra jogar um cheirinho no corpo. Agora, mano, esse aqui vai ser difícil usar, de verdade mesmo. Esse tá ferrado. Olha como fica bonito, mano. Fica bonito, a caixa também é topinho, né? Você tá maluco. Então é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu queria mostrar muito pro Renato como que tava a bola, tá ligado? Que, infelizmente, aconteceu, mano. Não tinha como no dia que... Uma coruja magaió. Não, é, no dia. Não é coruja. Ó, tá no peço de uma vez. Ó ela lá. Mano, ali é o lugarzinho dela, tá ligado? Aquele ali. Só que quando eu deixei ela uma semana aqui no quarto, ela ficou aqui em cima da bola uma semana. Então, gente, eu tô vendo a gente fazer um viveiro maior pra ela. Eu não sei se eu vou fazer aqui, ó. Tá ligado? Tipo... Aqui nessa parte de fora. Uh, verdade! Fechei! Nossa, fechei! Eu não sei se eu faço aqui nessa parte de fora, ou se eu faço lá onde fica o carneiro do Thiago Reis. Tá ligado? Mas eu tô vendo que aqui no meu quarto, mano, é difícil dela ficar. Ela destrói tudo, ela bagunça tudo, ela caga em tudo. Ih! É, ela dá um tirão aí e viaja. É, aí ela vaza. Ó. Então é isso. Tá ligado ali, dormindo ali? Aham. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Boto, você vai ser a primeira pessoa que vai ver ela comendo, só que eu não vou gravar o... Sério, mano? Por quê? Como elas estão aí embaixo, eu acho que ela tá com fome. Vai pegar um rato? Ó. Não, não vou pegar rato não, tá doido? Ó. Ela come carne. Ah, ela come frango? Eu vou gravar um vídeo. Frango? É, é, um franguinho. Ó. Pega. Mano, ela vai correr ali, Boto. Vai pegar. Ó, Boto. Você vê? Na hora que ela atacar o bagulho, hein? Mano, ela fica assim, parece que um cara, né? Gente, eu vou gravar pra vocês, mano. Eu alimentando ela, mano. Ela dá um arrasante e pega com a pata assim, mano. É coisa de louco. Olha lá, mano. Caraca, minha filha. Mano. Mano, que louco, cara. Você já comeu. E ela vai... Você é louco, mano. Parece que ela tá atacando. É, agora ela vai repousar. Vamos nessa? Vamos deixar ela de boa? Vamos, pô. Mano, eu acho louco. Nervoso, né? Mato pra caramba. Mano, eu vou gravar esse vídeo pra vocês, rapaziada. Se vocês querem ver a alimentação da coruja, deixa nos comentários aí. Deixa o like. Se vocês querem mais vídeo com ela também, deixa nos comentários aí. E é isso. Valeu. Falou. Tchau.